Vladimir Putin está dizendo que existem constantes tentativas de atacar os gasodutos russo-turcos na área do Mar Negro. Ele disse, inclusive, que esses ataques são produzidos até com a ajuda de drones que são enviados de portos ucranianos ali no Mar Negro, garantiu o presidente russo. Professor. Professor, a mídia internacional deu ampla cobertura ontem o presidente da Turquia, o Recep Tayyip Erdogan, uma figura polêmica, mas está no poder igual ao Putin mais ou menos 20 anos, ele tem uma boa popularidade. Ganhou a última eleição meio que apertado, 55 a 45, mas ele visitou a Rússia no chamado Balneário de Sok, que é onde fazem as reuniões políticas mais importantes. E foi uma reunião muito cordial. Nós selecionamos duas matérias relacionadas com a guerra na Ucrânia, a segunda eu vou falar daqui a pouco. Mas esta primeira diz respeito a possíveis ataques aos gasodutos da Rússia que passam pelo Mar Negro. Aqueles que passavam pelo Mar Báltico, que iam para a Europa, foram destruídos, o Nord Stream 1 e 2 foram destruídos. Mas a Rússia também tem gasodutos que fornecem de forma direta gás, da Gazprom, que é a Petrobras russa, direto para a Turquia. Se estes gasodutos que passam por baixo, lá no fundo das águas do Mar Negro, forem destruídos, aí é um golpe, não é só na Rússia, é um golpe também na Turquia, que depende, a Turquia nunca impõe sanções à Rússia e depende muito desse gás russo. Então ele já fez esse alerta e apontou o dedo para Kiev, é a Ucrânia que está planejando atacar esses gasodutos.